1, 2, 3 Fala galera, aqui é o Kevin do canal Desagames traz mais um vídeo pra vocês de GTA V Online Isso manos, como vocês já viram no título Boliche vs RPG Manos, com os amigos meus lá da escola Tá rapidinho, boy Esse boliche, manos, não é fácil trazer isso aqui Mas eu trouxe aqui pra vocês assistirem O videozinho muito top, na moral mesmo Manos, não deixaram RPG pra eu pegar Sacanagem, é boy Manos, antes de conversar a diversão aí Inscreva-se aí embaixo, manos E por enquanto que eles estão lá dando o cu lá em cima Inscreva-se aí embaixo, na moral mesmo Muito top Pô, quero mais RPG Mano, não Pense, boyão Comecei o vídeo, vai morrendo, boyão Tô acreditando que o vídeo todo vai ser só decepção não, boyão Moroni Só decepção Que isso manos, vou... Ah, a equipe toda foi eliminada Beijerinha, velho Olha Caralho, mano, foi muito rápido, na moral mesmo Então vamos para... Olha Caralho Manos, olha, tem três... Dois foi suicídia Dois Já tem um querendo entrar no mapa, né? Então vamos para a rodada Dois Bom, manos Voltei aqui com a equipezinha top com o carro agora Manos, muito top, na moral mesmo Vamos com o azulzinho Show da sorte da porra Eu e minha equipezinha, olha Top Vixe, vai dar petei Quatro contra dois Manos, vamos dizer assim Noventa por cento nós perdemos Sério mesmo, porque é quatro contra dois É esses parceiros tudinho aqui que tá no mapa São tudo meus amigos Os amigos meus aí do WhatsApp aí Salve pra eles Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, dez Um, dois, três, vai Cria coragem, Kevin Vamo lá Simbora Seleção do vento Manos, tomara que não der azar e eu não morra Mas minha moral mesmo Que jogada foda Minha moral mesmo Só o nosso amiguzão aí dão do boquinho Caralho Nosso parceirozinho aí Vai ter que ser o meu parceiro Meu parceirozinho aí Metei dois agora Agora fica a parte agora Dois contra dois Agora Tá pro gasto Flipzinho Tem uns amigos meus aí da escola Pedindo pra eu trazer Mapa de flip Mas na moral mesmo Manos assim Seião Tipo Até hoje Eu nunca joguei flip E nem Tipo Eu sei que existe Tá na moral mesmo Mas deve ser muito raro Na moral mesmo É sério Tô esperando o meu parceiro ali Bora Desson O nome dele é Desson Bora, bora, bora Já Bora, vai, vai Cai primeiro Vai tu Ele vai na frente Porque ele se lasca Ele se lasca Simora Arrebenta um like aí embaixo Galera Vamos tentar passar dos 10 likes Ainda hoje Dessa feira Show Manos O nosso amigo É da nossa equipe Muito top Caralho O que é isso, mano Oxi O meu amigo matou um, velho Então o outro se suicidou Ah, então Foi um que se suicidou, manos Muito top Cara Vamos para a próxima Vou nadar Bom, voltei, galera Com a equipezinha da RPG Manos Vamos ver Quantas pessoas tem nesse mapa Será que só vai ter só eu e um? Porque se nós Olha, só tem eu e um Contra quantos? Contra Quanto Contra quatro Dois contra quatro Já é exagero Muito desequilibrado Mas aqui nós somos folga Eu e minha equipezinha aqui, olha Muito folga E os quatrozinhos lá de baixo É tudo Lá vem um, lá vem um Cai Ah, exagero Tem galado ali Olha Olha Lá vem um, lá vem um Dois para me matar Só porque eu estou graçando Chorão Esse é um amigo meu antigo Esse bicho quando pega Uma sessão normal No mapa do GTA Mano, dá raiva Mata Sua Pulo, cara Dá um estranho aqui Dá um estranho aqui Tem que dar uns três Se o cara vem aqui, olha Solta um Quando o cara vem aqui, olha Solta Opa Ixi, me dá Bicho Eu precisava que ia me suicidar agora Pera Menino tem quanto? Tem três lá Bora lá Três contra dois Mano, será que se rola aqui Ou eu conheço RPG Mas na moral mesmo É impossível Mano, o que é que foi isso? O cara nem costou Nem costou Só sobrou um maior amiguzinho aí Tesson Daqui que ele mata esses três Vai ser difícil Lá vem Dois contra um É? Mais de boa Ele pegou com a skill Rodada perdedora Novidade Ele meteria em um Boy Esse bicho Tem que ser da minha equipe Porque ele aprendeu comigo Então vamos parar A próxima Ih, mano Voltei Os caras estão zoando aí Olha A minha equipe A minha equipe Tá zoando com a outra equipe Namorando Tem um nome O nome da outra equipe Tem um cara lá Que se chama Chorão Ali, ó Tá vendo lá? Aí os caras estão zoando Chupa Muita zoeira Vamos lá Vamos lá Os três Os três Os três Ei, boleu sozinho Rá da meta Tem que ser os três Tem que ser os três Bora lá Eu vou atrás dessa bola aqui Eita, bicho Já tocaram terror aqui Meteram uma bomba aqui Rá dizendo que não é Fica parado Chorão Morreu Ai, dá pena Manos Minha equipe todinha morreu Foi Morreu Três contra um Agora vai dar Coisa boa Agora vai ser Top Ih, manos Vamos descer aqui de novo Aqui tem coragem Vamos lá Três contra um Nós temos que saber onde os baita luzes estão Xê, boi, tem dois colados ali Um cometeu suicídio Já quer dizer porque Nossa Fica parado em mim Namoram Vixe Dois cometeu suicídio Um contra um Agora vai dar Volta Ou vai dar Rua Porque quando é o contra um Menino Vai demorar Que só pichiga Pra acabar essa partida Na moral dele Viu 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 lá A ladrigazinha Viu Muito top Viu Simbora Vou abrir não Ele tá no meio Ele tá aqui Ele tá no meio Bem aqui Vixe Quase Vá amanhã Ih, manos Pegamos a carretinhazinha Show Troquei Não tirei quem der Mano, a carreta é muito lenta, boi Agora o cara tem mais chance de ganhar O cara acabou de me pedir aqui Pra eu pegar leve com ele Aí, ó Aí Pega o leve, né, boi Vixe Ele me matou Manos Galado, velho Vamos zoar pouco agora Vai, vai tudo Vou zoar Isso, velho Exagero Manos Então vamos para a próxima Rotada Boa, mano Voltei aqui com RPG Bicho Bicho Caralho Caralho Na equipezinha aqui Oxe Oxe Cadê o meu passo ali, velho E tapou Cai É, bom, esse aqui eu pego Namorou Caralho Como assim, velho Morre não Oxe Que leve foi esse, mano Ai, deixei Eu cometei suicídio Mas eu acho que eu peguei Mas na moral mesmo Eu acho que eu peguei Esse aqui Jogo perdedor Visgrama Doze mil, velho Só Level 77 Olha a equipezinha cagada, velho Na moral mesmo Aprender Jogando comigo Tem que ser comendo, velho Sou foda Killzinho Top Gostei, mano Na moral mesmo Um killzinho Só acho que Total Acho que só deu kill Deve ser só o kill Ok? Só foi isso aí mesmo Olha aí embaixo Aí, olha aí embaixo O botãozinho embaixo Aí, vermelho Tem que dizer no kill Inscreva-se Inscreva-se agora Deixa o like aí Meu Instagram vai estar aí embaixo Pra vocês seguirem lá E tem outras coisas lá Tá ligado? No dia a dia assim Eu dei quantos kill? Só um? Só um kill Um kill no total Então a próxima aí Foi